A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião destina apreciar a matéria constante na pauta e a receber e discutir votar proposições da comissão. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados. Projeto de Lei nº 5.264, em turno único, este deputado, deputado Bosco. Projeto de Lei nº 5.482, 2018, em turno único, tendo como relator indicado o deputado Elismar Prado. Passa-se a primeira fase da hora do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeita à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 5.276, 2018, em turno único, de autoria deste deputado. Portanto, quero designar como relator o deputado Carlos Pimenta e passar ao mesmo, após a apresentação do relatório, do seu parecer, a condução dos trabalhos para apreciação do projeto. De autoria do deputado Bosco, a proposição em epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do estado do estado, a festa de Nossa Senhora da Cabeça, realizada no município de Perdizes. Aprovado o primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, retorno agora a proposição a esta comissão, para receber o parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 189. Sr. Presidente, diante do exposto, nós somos favoráveis à aprovação do projeto de lei nº 5.276, 2018, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. É o parecer, presidente. Gostaria de solicitar também ao deputado Carlos Pimenta que pudesse conduzir aí a apreciação deste projeto, em virtude desse presidente ser o autor do mesmo. Muito obrigado. Já fizemos a leitura do relatório e agora, na condição de presidente ad hoc, nós colocamos o nosso parecer em votação, em discussão. Os deputados que, não havendo quem queira se manifestar, nós colocamos imediatamente em votação e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado o relatório em segundo turno. Agradeço, deputado Carlos Pimenta. E, nesse momento, passamos a apreciação, também em segundo turno, o projeto de lei nº 5.277, 2018, de autoria também deste deputado, e designindo como relatora do referido projeto, segundo turno, a deputada Ione Pinheiro. O projeto de autoria do deputado Bosco reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa em louvor à Marte Filomena, realizada no município de Araxá. Aprovada no primeiro turno, com a emenda nº 1, retorna agora a proposição a esta comissão para receber parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 189 do regimento interno. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei nº 5.277, 2018, na forma do vencido em primeiro turno, com a emenda nº 1, redigida. Emenda nº 1. Artigo 1º. Fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado a festa em louvor à Marte Filomena, realizada anualmente no município de Araxá. Após a leitura do parecer da deputada Ione Pinheiro, passo à discussão dos trabalhos do deputado Carlos Pimenta para apreciação do projeto. Muito bem. Em discussão, o relatório da deputada Ione. Em votação, os deputados que aprovam em maneiras como se encontra, aprovaram e devolvemos a presidência ao deputado Boço. Passamos agora à apreciação, em primeiro turno, do projeto de lei 5.114, 2018, de autoria da deputada Ione Pinheiro. Reconhece como relevante interesse cultural e como patrimônio imaterial do Estado o carnaval a cavalo do município de Bonfim. Avoco, neste momento, a relatoria do referido projeto. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 5.114, 2018, desta comissão, de autoria da deputada Ione Pinheiro, a proposição reconhece como de relevante interesse cultural e como patrimônio imaterial do Estado o carnaval a cavalo do município de Bonfim. A proposição foi distribuída à comissão de justiça, para exemplo, a eliminar e a comissão de cultura. A primeira delas concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto com a emenda número 1 que apresentou. Vem agora o projeto a esta comissão, a quem cabe apreciar o seu mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102. O projeto de lei em epígrafe reconhece como relevante interesse cultural do Estado o carnaval do cavalo realizado no município de Bonfim, realizado desde 1840. O evento em questão é um tradicional festejo da região. Diante da importância da proposição e diante do exposto, somos pela aprovação em primeiro turno do projeto de lei de número 5.114, 2018, na forma do substitutivo número 1, a seguir de regido. Com a aprovação do substitutivo apresentado, fica prejudicada a emenda de número 1 com a comissão de constituição e justiça. Reconhece como relevante interesse cultural do Estado o carnaval do cavalo realizado no município de Bonfim. Artigo 1, fica reconhecido de relevante interesse cultural do Estado o carnaval do cavalo realizado no município de Bonfim. Artigo 2º, a manifestação cultural de que trata esta lei poderá, a critério dos órgãos responsáveis pela política do patrimônio cultural do Estado, ser objeto de proteção específica por meio de inventários, tombamento, registro ou de outros procedimentos administrativos pertinentes, conforme legislação aplicável. Artigo 3º, essa lei entre vigor na data de sua publicação. Este é o nosso parecer, em discussão o parecer, não havendo deputado que ele manifestar, passamos a votação. Em votação o parecer, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de lei 5.378, barra 2018, em torno único, de autoria em primeiro turno, também de autoria, deputada Ione Pinheiro, reconhece como relevante reconhecimento cultural a capela Nossa Senhora do Patrocínio, localizada no município de Virginópolis. Designo como relator da matéria o deputado Carlos Pimenta, e consulta o mesmo, está apto a emitir o parecer. Perfeitamente, presidente, de autoria da deputada Ione Pinheiro, o projeto de lei 5.378, de 2018, reconhece como relevante reconhecimento cultural a capela Nossa Senhora do Patrocínio, localizada no município de Virginópolis. O nosso parecer é pela aprovação do projeto de lei nº 5.378, de 2018, na forma do substitutivo nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão ao parecer, não havendo deputado queiram manifestar, passamos à votação do projeto. Senhoras e senhores deputados que aprovem, o parecer referente ao projeto 5.378, de 2018, permanece como se encontram, aprovado. Sobre a mesa, pareceres da redação final dos projetos de leis 4.917, 4.959, 4.962, 4.983, 5.071, 5.318, de 2018. Em discussão aos pareceres, não havendo deputado queiram manifestar, encerra essa discussão em votação aos pareceres. Senhoras e senhores deputados, que aprovem e permaneçam como se encontram, aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece os parlamentares e convoco para a próxima reunião extraordinária, desconvoca a próxima reunião extraordinária das 16 horas e convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a laboratura dada. E aproveito a oportunidade e convido a deputada Ione Pinheiro para participar conosco, logo mais às 17 horas, de uma reunião especial desta comissão, com vistas a homenagear ao secretário de Estado da Cultura, secretário Ângelo Osvaldo. Está encerrada a sessão. Muito obrigado.